O empreendimento pode ser uma faca de dois gumes. Porque às vezes você empreende numa parada que vai te travar, saca? Você não consegue sair dali, você acaba virando um escravo do próprio empreendimento. E isso aí, tipo assim, pode ser uma frustração. Tem três coisas que a gente precisa observar. Você vai empreender em alguma coisa. Primeiro, observa que isso aqui tem como escalar. Sabe o que é escala? Escala é o seguinte, você consegue vender em larga e escala. Por quê? Vou dar um exemplo de aula de música. Se eu sou professor de música, eu não consigo vender em larga e escala. Porque pra eu vender as minhas aulas, depende do meu tempo e da minha presença. Então eu tô travado, eu posso vender no máximo oito horas no meu dia, dez horas, doze horas. Isso não dá escala, percebeu? Então escala é uma coisa que a gente precisa observar. Outra, lucratividade. Eu tenho um limite que as pessoas conseguem pagar pra uma aula de música. Então eu não consigo ter lucro de verdade. O que é lucro? Eu gasto X e aí eu recebo Y. Mal. Esse lucro, ele tem um limite, ele tem um teto que as pessoas conseguem pagar. Aí esse teto não é tão grande. Então eu não tenho escala, eu não tenho lucro. Opa, tem que repensar isso. E a última coisa que a pessoa tem que olhar, recorrência. Pra aula de música, por exemplo, recorrência é bom. Porque normalmente as pessoas pagam mensal. Só que gera mensalidade. Mensalidade é recorrência. Então isso é bom. Mas não é tão bom assim. Por quê? Porque normalmente numa aula de música, a pessoa sai quando tem um problema. Pede a recorrência fácil. Agora eu vou dar um exemplo de escala. Um empreendimento que pode deixar rico. Pensa só, o cara tem um seguro de carro. O cara tem recorrência. Por quê? Todo mês o cara paga o seguro, mensalidade. O cara tem lucratividade, porque o preço do seguro é aquilo ali. Ele não tem gasto nenhum. Quem tá recebendo seguro, salvo se der um PT. Mas se não der um PT, não tem gasto nenhum. Então ele tem lucratividade, isso é legal. E escala. Por quê? Quanto mais seguro você vender, melhor. E você não tem que ficar segurando a sua escala ali. Você pode vender muito. O mesmo vendedor pode vender muitos seguros de uma vez. Então o seguro pode ser interessante. Tá vendo? Que dá grana. Então você faz um empreendimento, mas não tem escala. Não tem rentabilidade, não tem recorrência. Aí o cara não fica rico.